Olha os meus cachorros, mãe Lá na frente tem o Jason O de azul, ele é irlandês Ele fica com os piores cachorros Aqueles ali são doidos Sério Os meus são calminhos As três aqui são minhas E lá os dois são machos Viu? Eles são bonzinhos E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí